A ex-funcionária de uma agência de turismo, Carolina Duarte Hasselman, de 34 anos, foi presa aqui em Manaus. Segundo a polícia, a mulher estava sendo procurada por furto qualificado, fraude, estelionato e também falsificação de documentos públicos. Olha só, ela usava os dados de clientes para fazer compras de passagens aéreas internacionais no nome deles. Mais de 20 pessoas foram enganadas e a agência teve que ressarcir os clientes em quase 150 mil reais. Carolina foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino, na BR-174. E a Secretaria de Fazenda do Estado apreendeu bebidas e cigarro e sem nota fiscal no Porto do São Raimundo, Zona Oeste, aqui de Manaus. Foi a maior apreensão dos últimos 10 anos. Quem tem os detalhes para a gente é Juliano Couto. É isso mesmo, foram apreendidas cerca de 3 mil caixas de conhaque e outras bebidas sem nenhum tipo de nota fiscal aqui no Porto de São Raimundo. A polícia também apreendeu caixas de mercadorias que ainda estão sendo analisadas pela Secretaria de Fazenda. Todo o material estava irregular e a ação aconteceu no momento do desembarque. A embarcação vinha de Santarém, no estado do Pará, e os produtos seriam comercializados aqui em Manaus. O valor estimado das mercadorias é de cerca de 250 mil reais. A operação, que resultou na apreensão de bebidas, contou com o apoio da Polícia Militar do Amazonas. Também foram apreendidos cerca de 75 mil maços de cigarro, também sem nota fiscal. Essa apreensão ocorreu no Porto de Manaus, no centro da cidade. A mercadoria está avaliada em cerca de 600 mil reais. Todo o material foi levado ao pátio da Cefaz e a documentação, se não for apresentada, toda essa mercadoria pode entrar em leilão. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juliano. Olha só, seis estabelecimentos foram multados em mais de 5 mil reais cada um e ainda tiveram equipamentos apreendidos por estarem com o volume do som acima do permitido. Um dos bares, localizado na Avenida Efigênio Salles, já havia sido interditado e descumpria a determinação judicial. A operação percorreu as zonas sul, centro-sul e leste e contou com a presença das polícias militares civil, além do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. Várias pessoas foram feitas reféns ontem em um curso preparatório na zona centro-sul da capital. Um homem armado entrou no local, pediu um copo com água e anunciou o assalto. Ele levou celulares, computadores e pertences pessoais das vítimas. Este professor ainda lembra toda a ação do bandido. Ele estava aguardando a entrada dos alunos e ele adentrou o curso nessa entrada, então meio que foi inevitável quando a nossa secretária estava abrindo a porta para a entrada dos alunos, ele abordou a gente pedindo um copo d'água e com isso ele pediu esse copo d'água e fez toda a ação, rendeu os alunos e tal, levou eles para a cozinha e depois nos trancou numa sala que é adjacente à sala dos professores. O crime foi por volta de uma e meia da tarde desta sexta-feira, neste curso preparatório que fica nos altos do prédio desta operadora de telefonia móvel, no Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. O lugar até tem câmeras de segurança, mas não funcionam. O criminoso subiu as escadas com um grupo de alunos. Já aqui dentro do preparatório, ele anunciou o assalto e rendeu funcionários e também estudantes. As vítimas foram trancadas em uma das salas de estudo. A ação foi muito rápida, durou menos de cinco minutos. Tempo suficiente para serem roubados celulares, computadores e pertences pessoais das vítimas. Testemunhas acreditam que o bandido contou com a ajuda de um comparsa. Por conta do assalto, as aulas foram suspensas pela tarde e noite. Medidas de segurança foram tomadas pelo curso. A gente já está se empenhando para resolver toda a problemática da segurança e que isso não venha a acontecer novamente. Colocamos uma câmera, a porta agora está com fechadura eletrônica e tem um olho mágico exatamente para a gente estar identificando aí quem que era. As aulas foram normalizadas neste sábado. O próximo bloco tem futebol ao vivo. Nossos repórteres mostram o duelo entre os times do Manaus e Ariquemes de Rondônia pela Série D do Brasileirão. É já, já! Música 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 Música